Ah, deixa eu fazer um convite muito legal, um convite do bem, um convite do bem. Presta atenção, vem cá, vem cá, vem cá, presta bem atenção. Você que está vendo o nosso programa, sei que sempre que a gente fala sobre doação de sangue, um monte de gente fica esperando cair aí uma oportunidade do céu para doar pela primeira vez. Então pronto, amanhã uma igreja de Arasatuba vai fazer uma ação com a doação de sangue. Então está todo mundo convidado para ir até o Hemocentro de Arasatuba, que fica na rua, aliás, na Avenida Arturo Ferreira da Costa, número 330, no bairro Aviação, a partir das 8 horas da manhã. O pessoal vai estar pronto para acolher a sua doação de sangue e você pode fazer o cadastro de medula também. É rápido, não dói e é muito seguro, tá? Vamos lá fazer a nossa parte? Ah, se você for, depois você lhe conta como foi, dá um toquezinho aqui para a gente no nosso programa.